E eu voltei! E aí galera, tudo bem? Estou aqui hoje pra falar com vocês quanto custa um mochilão na Europa. E eu vou contar também quanto custou o meu. Vamos lá, toca a vinheta! Fala meus queridos viajantes, eu estou de volta e agora com uma camiseta no clima, legal. Se você ainda não conhece a Headlight Street em Amsterdã, vai lá e conheça. Os fortes entenderão. Primeiramente, vocês podem ver que eu mudei de cenário. Palmas aí pro Duck Packer. Então galera, primeiramente curte esse vídeo, inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando. E mês que vem tem uma novidade. Siga o Duck Packers no Instagram que eu vou divulgar lá semana que vem pra onde é o próximo destino do Duck Packers. Então galera, começando o vídeo, o tema. Quanto custou o seu mochilão? E quanto custa viajar pra Europa? Muita gente me pergunta quanto fica viajar pra lá. Então eu decidi fazer esse pequeno vídeo pra dar uma ajudinha aí pra vocês. Então meus queridos viajantes, eu quero deixar bem claro a todos vocês que existem vários estilos de viagem. Por exemplo, existe o estilo caroneiro, que é você pedir carona e você dormir com Couchsurfing. Pra quem não sabe, Couchsurfing é um aplicativo que você consegue hospedagem grátis na casa de outra pessoa que você nunca viu na sua vida. É seguro, Bruno? É! Nós ficamos em um. E eu vou contar a experiência pra vocês. E também existe o estilo mochileiro, que é o que eu mais gosto. Quer ficar em hostel, quer comer fast food, coisa mais barata. Quer procurar sempre o mais barato. Procurar passeios, atrações mais baratas. E eu vou dar essa dica pra vocês, só que no final do vídeo, que eu vou falar pra vocês como conseguir atrações 0800 na Europa. Então, no próximo tópico você verá. E também existe aquela viagem que muita gente gosta, que é ficar em hotel, que é ficar em resort, que é ir em restaurante gourmet. E por esses vários estilos. E também existe o estilo ostentação. Que é você sair, comprar tudo que olhar, você comer em todos os restaurantes mais caros. E por aí vai. Que é o estilo que eu não gosto. Enfim, vamos falar então do meu estilo de viagem, que é o estilo mochileiro. Eu vou contar pra vocês quanto eu gastei, pra vocês tirarem uma ideia de quanto pode gastar no seu mochilão. Vamos lá. Primeiramente eu quero começar com a passagem aérea. Eu só viajo quando eu consigo uma promoção. Isso é, quando fica mais barato pra viajar. Que é o principal. Não se esqueça disso. Então eu sigo Passagens Imperdíveis no Instagram. Vai ficar aqui. Vai também ter o link aqui na descrição. Toda vez que tem uma promoção, que tá legal, o preço, tá bacana, eles postam no Instagram. Você clica lá no link e acha todas as datas, vários destinos. E posta e pode aparecer no seu feed. Você ativa as notificações lá. E você vai receber passagem de promoção quase todos os dias. E você pode estar escolhendo a melhor data pra você estar viajando. Enfim, a passagem aérea. Eu comprei ela por R$2.500. Ida e volta, saindo de São Paulo. Certo? Que a passagem foi São Paulo-Roma, Roma-Amsterdã e na volta Amsterdã-Roma-Roma-São Paulo. Sim, eu não moro em São Paulo, então eu tive que gastar mais um pouco pra chegar até em São Paulo. R$100 de ida de Uberlândia a São Paulo e de volta R$130 de São Paulo a Uberlândia. Então, ao todo, deram R$2.500 de passagem para a Europa e mais R$230 de passagem interna aqui dentro do Brasil. Ou seja, R$2.730. Tópico 2. Seguro de viagem. Pra você que toda vez for viajar pra fora do Brasil, é muito interessante você estar comprando um seguro de viagem. Porque não se sabe de nada que vai acontecer lá. E se você não fizer esse seguro e acontecer qualquer imprevisto, pode ficar muito mais caro do que você paga no seu seguro. Na Europa não é só legal você ter um seguro de viagem lá, é obrigatório. Então não se esqueça que se você viajar pra Europa, você precisa de um seguro de 30 mil euros de cobertura, no mínimo, pra você pisar em solos europeus. Tópico 3. Que é o transporte interno. Como eu e mais dois amigos conhecemos 14 países por lá, andamos 8 mil quilômetros de trem. Nós não optamos por low cost, que é passagens aéreas a baixo custo lá dentro da Europa, que são muito baratas. É muito importante também você ver se nas low cost pode despachar bagagem. Porque eles podem vender, passar 10 euros pra algum lugar. Só que pra despachar uma mala pode ser 50 euros. Então se você tiver com muitas malas, não é interessante você fazer essa viagem. Mas voltando. A gente pegou o Global Pass, que te dá direito a andar de trem a 28 países na Europa. Os países que a gente foi, estavam inclusos dentro desse Global Pass. Então pra nós foi muito vantajoso. Uma dica aí pra você também que quer viajar de trem. Todas as estações de trem na Europa te deixam no centro da cidade. Então se você pegar um voo, você vai ter que gastar com deslocamento do aeroporto até no centro. Que todos os aeroportos da Europa ficam longe do centro. Então esse deslocamento, se você for somar de 14 países que a gente foi, vai ficar muito caro. Então a gente optou pelo trem. Não só por isso, como ver todas as paisagens maravilhosas que eu vou colocar 10 segundos aqui pra vocês verem. Agora! Que é a acomodação. A gente ficou em hostels. Pra quem não sabe, eu postando stories, eu fico postando no meu feed do Instagram Duckpackers. Como é maravilhoso ficar dentro do hostel. Você conhece gente maravilhosa, que eu tenho amigos até hoje. A gente fica no centro da cidade. Em vários hostels com pub, uma mesa, uma bancada, com cerveja, com álcool, com tudo, com festa, com show. É uma maravilha! Eu fico até sem palavras de escrever um hostel. Então se você quer viajar, se você não gosta de hostel, quer ficar em hotel, fica só um dia num hostel. E depois me conta essa experiência aqui embaixo. Combinado? Enfim, ficamos em hostel e a média de 36 dias de hostel ficou 29 euros. Ficou caro por quê? E nós pegamos países mais caros, como Suíça, Noruega, Dinamarca, Suécia. Foram os 4 países mais caros. E os mais baratos eu vou falar no finalzinho do vídeo, que é uma dica valiosa pra você que quer viajar mais barato ainda. Então vamos pro quarto item. Alimentação. Alimentação é muito difícil de falar. Tem gente que não consegue comer muito fast food. Tem gente que quer optar por umas 3 vezes por semana comer naquele restaurante mais legal. Mas vamos colocar uma média. Que eu gastei pra 36 dias comendo em fast food, comendo em restaurante, perto da Torre Eiffel, que é caro. Comendo na Suíça, que é muito caro. Nós gastamos em média 25 euros por dia. Então vamos totalizando 25 euros vezes 36 dias, tal, total. E vamos pro quinto tópico, que é o mais interessante. Que são as cervejas. Brincadeira à parte, galera. É lazer, transporte público e outros. Que são aquelas comprinhas que você gasta ali, do lado de cá, de lá, sempre vai gastar um pouquinho. É, nós colocamos 10 euros por dia disso. Então se a gente passasse um pouco num dia, no outro dia a gente tentava diminuir. Ia nessa média. Quando você for viajar, uma dica muito importante é você faça no Excel. Quanto você quer gastar por dia, de acordo com o seu orçamento. E você ia anotando tudo que você tá gastando. Se hoje eu gastei 10 euros a mais, amanhã eu tenho que gastar 10 euros a menos. E por aí procurar aquela média pra sua viagem ficar controlada e não ficar muito cara. O contrário do seu planejamento. Sétimo tópico. Todo mundo quer ficar ligado com a internet. E sim, nós compramos um chip de internet pra 36 dias. Que ficou 250 reais. Com a Easy Sim For You. Que é muito boa. Que você compra aqui do Brasil. Coloca a data de ativação que você quiser. Quando você pousar na cidade, só se você colocar seu chip no seu celular e já vai estar conectado com a internet Easy Sim For You. Então vamos ao total da viagem. O total da viagem com passagem aérea, seguro viagem, transportes internos, acomodações, alimentações, lazer, transportes e outros. E mais o chip de internet no final. Então o total eu vou dar o valor tanto no real e tanto no euro. Em euro ficou 3.600 euros. Em real, em 2017, no final do ano, compramos o euro a 4 reais. Ficou 14.500 reais. Tudo, tudo, tudo. Desde quando eu saí aqui de casa até eu chegar aqui de novo. Como economizar mais ainda? Você tem que procurar destinos mais para o leste europeu. Fugir daquelas grandes cidades famosas como Paris, Londres, Noruega, Suécia, Dinamarca, Suíça, são muito caros. E da República Tcheca, Hungria para o lado leste, para o lado leste europeu, ainda é muito mais barato. Polônia, Ucrânia, Sérvia e por aí vai. São vários destinos que vocês podem estar indo e é muito mais barato e também é maravilhoso. Muito bonito. E a última dica é, se você for em uma cidade grande que tem várias atrações, procure sempre o primeiro domingo do mês que é de graça. Eu descobri essa informação na viagem que eu fiz agora em janeiro. E na hora que eu cheguei lá no Museu do Louvre, com o dinheirinho assim para pagar, eles falaram, não, hoje é de graça. Vocês têm noção de como eu me senti? Aê! Ihhh! Foi exatamente assim que eu me senti. Então, sempre procure os primeiros domingos do mês, porque sempre vai ser 0,800 e você pode estar economizando uma grana. Porque a atração na Europa é muito cara. Existem igrejas que nós fomos para entrar, para subir até a torre, 10 euros. Existem lugares, museus para entrar, 10 euros. Então, você pode economizar uma grana muito boa indo no primeiro domingo do mês. Então, se você planeja fazer alguma viagem e não tem ideia de onde começar, chama esse amigo meu aqui, Juninho, das Arpei Viagens, aqui de Uberlândia, que ele vai te ajudar bastante a dar o primeiro passo da sua viagem. Então, meus queridos viajantes, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham uma noção agora de quanto vai ficar a sua viagem. E se você tiver qualquer dúvida, pode comentar aqui, que eu vou tentar responder vocês. Não se esqueça de deixar o like, seguir o Duckpackers e se inscrever no canal. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o Couchsurfing, comenta aqui embaixo, que eu vou fazer um videozinho pequeno, só para mostrar um pouquinho para vocês como é o Couchsurfing e como ele funciona. Muito feliz, mas não com muita coisa. Ela se encontra as piças do Couchsurfing e como ele funciona. Ela está ocupada, 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 mas a mente está se sentindo. E aí